O Evi, o que significa essa declaração do Bernie sobre a lisura da Fórmula 1, tanto tempo depois? Olha, assim, não é nada, assim, é bombástico, né, que ele tenha admitido isso, mas, assim, não é uma grande surpresa que isso tenha acontecido, né, porque também os anos 80 era uma coisa bem louca, né, então, assim, outras histórias, né, que a gente sabe aí, de troca de peças entre as equipes, de você tirar dos carros, enfim, uma série de outras coisas, mas é muito ruim para a imagem, né, não tem como, né, é muito ruim. Quando você tenta manipular o resultado, quando você tem uma atitude dessas, né, então, assim, não é nada esportivo, não é justo, enfim, é horrível, né, então, assim, para a imagem é horrível, fala muito sobre a não lisura, né, da Fórmula 1, numa época em que tinha também, era uma outra, um outro cenário, né, outra época mesmo, então, assim, até, e eu acho, sinceramente, se naquele momento isso fosse, viesse a público, as pessoas iam rir, iam achar engraçado, iam achar, ah, nossa, que esperto e tal, né, que ia virar uma daquelas histórias do Nelson Piquet fazendo xixi no motor não sei do que, ou, sabe, coisas desse tipo, assim, né, que, porra, como que a pessoa tem essa, né, então, assim, é mais ou menos assim, entende, eu acho que na própria época isso nem teria tanto impacto como tem agora, e fala muito sobre esse período, né, fala muito sobre esse período e, no fim das contas, é tão ruim quanto bater o carro de forma proposital na pista, é tão ruim como você roubar e usar os arquivos de outra equipe, né, lá, então, na sua própria equipe e tudo mais, é tão ruim como essas, como outras, com todas essas histórias aí, né, então, assim, sempre existiu na Fórmula 1 com certos, certos delitos, né, e outras situações mais graves como essa, né, então, assim, vai no mesmo, no mesmo, no mesmo nível e destrói muito essa, essa imagem do esporte, de, né, de coisas, de uma disputa igual, de uma disputa aparelha e tudo mais, não é tanto assim, né, não é tanto assim, não chega a ser uma surpresa de novo, não chega a ser uma grande surpresa se tivesse sido revelado naquela época, ia virar mais uma história bacana e de carisma ali, dos envolvidos, do que, do que hoje, hoje seria realmente um escândalo, realmente uma bomba, né, mas, é, naquele momento não, mas, assim, eu gostaria muito que revisassem esse, esse, esse campeonato, acho que seria uma bela, seria uma bela história pra gente contar durante o ano, viu? O, o Gabo, é, é, o que mais me deixa, é, sei lá, eu não sei bem a palavra que isso me deixa, mas, assistindo ao trecho documentário do Eccleston, eu não assisti o documentário inteiro, não vou assistir, tá, não vou assistir, mas, enfim, assisti, é, mas eu assisti esse episódio, assisti esse trecho, enfim, é, e o que mais me deixou com uma, com um incômodo muito grande, é como ele fala, meio que querendo mostrar, nossa, como ele é poderoso, e, na verdade, pelo menos a mim, soa como tosco, né, porque até a forma como ele achou pra manipular o campeonato é uma forma tosca, né, eu queria te ouvir sobre essa declaração, sobre esse ato, e sobre esse documentário, enfim, sobre tudo. Eu, eu até pretendo, é, acompanhar o documentário, né, eu não tive tempo ainda, mas, eu até acho que é um documentário bacana pelos, porque não só conta a trajetória do Eccleston dentro da Fórmula 1, né, mas, mas é que ele meio que vai contando também a história da Fórmula 1, então, isso é, é interessante, né, e ver também dessas coisas do ponto de vista dele. Mas, assim, primeiro que eu acho que, assim, você tem que ser muito burro pra falar um negócio desse, já tem que começar por aí. Você tem que ser muito burro pra você admitir, basicamente, mesmo que tenha passado 40 anos e tal, é, burro, tipo, cara, de você basicamente admitir que você manipulou, tentou manipular o campeonato, né, porque, assim, a realidade é que, não é pela, justamente porque não vai mudar o, eu não acho que tem qualquer coisa, chance de mudar o resultado, etc, porque não tem como você provar afirmar, efetivamente, que foi por causa de uma massagem que o Piquet andou melhor que o, que o, que o Roitman naquele dia, mas foi, óbvio, uma tentativa de favorecimento, né, se está aprovado que, não tem como provar que isso realmente rendeu um resultado em pista, mas foi uma tentativa, né, foi um cara que era, tinha o poder da Fórmula 1, que ele era o líder da Associação de Construtores, que ele interviu em uma situação pra prejudicar o piloto e beneficiar o outro, entendeu? Isso é ridículo e mostra que, porra, não tem como você, não tem como você ficar tanto tempo na Fórmula 1 manejando as duas coisas, é absurdo você pensar que esse cara esteve no controle das coisas e também de uma equipe como a Brabant, então, assim, é simplesmente lamentável, acho que, sinceramente, o Piquet não precisava disso, assim, o Piquet, enfim, a gente sabe que eu tenho as dezenas de opiniões sobre o ser humano, Nelson Piquet, e sobre o piloto do Nelson Piquet também, eu acho que foi todo, enfim, a galera, às vezes, eu acho que coloca num patamar, assim, que, honestamente, não merece tanto, mas, de qualquer forma, ele não precisava disso no currículo dele, o Hotman também não precisava disso, sabe, e, honestamente, uma parte que me incomodou muito do depoimento, né, claro, reitero também tudo que você falou, dele se sentir poderoso, mas ele falar também além de, tipo, do, dele nunca ter contado isso pro Hotman, tá ligado, que é o cara que morreu recentemente, sabe, ele espera o cara morrer, pra ele, porque, assim, ele é tão verme, que ele espera o cara morrer pra se sentir na tranquilidade de poder confessar isso no documentário pra todo mundo, é... De não tomar um soco na boca. É, porque tá tranquilo agora ele falar que o cara morreu, né, o cara não tá aqui mais pra se defender, né, pra dar o ponto de vista dele, e a gente sabe, inclusive, o que que era o ponto de vista do Hotman, né, tanto que é um cara que ele abandona a Fórmula 1 muito em sequência, até agora explica muito, né, de como ele não se sentia respaldado pela equipe, né, de mecânico da Williams comemorando o título do Piquet, etc, enfim, porque o Hotman meio que quebrou um pouco ali a dinâmica da equipe por bater de frente com o Alan Jones, então, enfim, de qualquer forma, mais um episódio lamentável aí nas costas do Eccleston, é... realmente o tipo de discussão que a gente não precisava reacender depois de tanto tempo.